Nessa semana, nós comemoramos o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E o câncer de pele é o mais comum no Brasil, gente. E uma das formas, claro, obviamente, de prevenir é usar e usar muito o protetor solar. Tava falando disso hoje mais cedo. Muita gente pega o sol, pega o clube, vai pra piscina e esquece do protetor. Abusa no sol. Vamos dar uma olhada como é que é essa regra, os cuidados com o protetor solar? Com a pontagem da Erika Blair. Muita gente gosta de tomar sol, seja para aumentar a taxa de vitamina D no organismo, seja para ficar com aquele bronzeado. Embora o verão tenha ido embora, não é hora de abrir mão dos cuidados com a pele. A exposição aos raios solares também traz riscos em todas as estações do ano, principalmente por aqui, pelo Cerrado Brasileiro. Um deles é o câncer de pele. Segundo o Inca, Instituto Nacional de Câncer, até o fim do ano, mais de 185 mil novos casos da doença deverão ser diagnosticados no Brasil. Esta dermatologista diz que a fórmula é antiga. Para tentar evitar o câncer de pele, é necessário usar protetor solar corretamente. A quantidade de protetor solar a ser aplicado tem que ser uma quantidade que você veja o protetor solar na pele. A proteção solar FPS 30, bem aplicado, com a camada espessa, como eu mostrei, já seria suficiente, porque ele vai proteger a radiação UVB, que de 30 para cima já é ótimo. Agora, se a pessoa está pensando em manchas, melasma, envelhecimento da pele, aí nós vamos ter que procurar um fator de proteção maior. A dermatologista observa que o termo bloqueador solar não é mais utilizado, porque em um país tropical como o nosso, dificilmente alguém consegue se livrar totalmente dos raios solares. Todo mundo, mesmo se protegendo do sol, se expõe ao sol quando está dirigindo, quando está passeando com o cachorro, quando está próximo de uma janela, você está recebendo radiação. Além de prevenir doenças como o câncer de pele e as queimaduras causadas pela exposição ao sol, vou contar um segredinho de beleza para quem quer manter a pele mais jovem e mais saudável por mais tempo. O uso diário de protetor solar pode evitar melasma, manchas na pele e também o envelhecimento precoce. O melhor antirrugas que existe é o protetor solar. Se a pessoa não está usando um bom protetor solar de uma forma adequada, não adianta ficar fazendo procedimentos, porque o principal é o protetor solar. E afinal, a vitamina D, os protetores atrapalham a absorção pelo corpo? Aquele período entre 10 da manhã e 4 da tarde, 10 a 15 minutinhos de exposição ao sol, são os mais adequados para manter a vitamina D boa, em níveis bons. Mas a gente sabe também que é o período de maior risco para a pele. E a gente tem a proteção do filtro solar, que acaba atrapalhando um pouco, sim, a absorção dessa vitamina D. Então, alternativas seriam a gente, para evitar o envelhecimento, colocar as pernas no sol ou fazer reposição via oral, em que a gente pode fazer em doses de ataque ou doses de manutenção, conforme os níveis de sábado. Está vendo aí? É importante, gente. Toda dica é fundamental. Ah, não, mas estou cansado que falem comigo, porque toda vez é a mesma coisa. Gente, não importa, é que nem criança. Tem que falar, tem que ficar no pé. Não adianta, tem que passar para o doutor solar. Até eu, até comigo, viu? Eu toda hora esqueço, toda hora esqueço de passar para o doutor solar. Vou entrar ao vivo aí na reportagem, estou lá, não passo para o doutor solar. Gente, o sol causa e causa muitos estragos, problemas, principalmente o câncer de pele. E aí, vamos lá. Obrigado.